Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, língua portuguesa, volume 2, atividade 1, sequência 1, e as novas tecnologias? Sequência 1, e as novas tecnologias? Antes de começarmos, coloquem o nome da escola, nome do aluno, a data e a turma. Atividade 1 Leia com atenção os textos abaixo que trazem informações sobre a cartunista Clara Gomes. O uso das novas tecnologias aparece com certa frequência na tira Os Bichinhos de Jardim, produzida por Clara Gomes. Você conhece essa tira? E suas personagens? Antes de realizar a leitura, vamos conhecer um pouco sobre a cartunista Clara Gomes. Os Bichinhos de Jardim nasceram no papel, papel jornal para ser mais exata, lá pelos anos de 2001. Desde então, vem seguindo uma longa estrada de experimentações. Traço, texto, humor, expectativas, tudo muda com o tempo. Reinventar é a palavra de ordem, ou desordem. Clara Gomes tem 32 anos e é uma petropolitana perdida no Rio de Janeiro. Designer é gráfica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em arte e educação. Publica Os Bichinhos de Jardim no Impresso Tribuna de Petrópolis desde 2001 e no Jornal O Globo desde maio de 2010. Sinto que estou perdendo a vida nesse computador. Mas a felicidade real está nas coisas pequenas, tipo um novo celular. Letra A. No primeiro quadrinho, o que o leitor pensa ao ler o comentário feito por Joana? Sinto que estou perdendo a vida nesse computador? O que podemos imaginar que ela está perdendo apenas a leitura do primeiro quadrinho? Então, aqui no primeiro quadrinho, vocês vão observar, ler e responder. O que vocês acham que ela quis dizer com estou perdendo a vida nesse computador? E vão responder nesse espaço. Tá certo? Vamos lá, corrigindo. Então, lendo apenas o primeiro quadrinho, o que nós podemos imaginar que ela esteja perdendo? Sinto que estou perdendo a vida nesse computador. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que está passando tanto tempo no computador que não está aproveitando a vida dela. Ela está deixando de brincar, conversar com os amigos, familiares. Ela podia estar lendo um livro, passeando. Tá certo? O que vocês colocaram? Observem. Letra B. A tira brinca com um ditado popular que diz que a felicidade está nas pequenas coisas. Você já ouviu falar nesse ditado popular? O que pode significar? Converse com familiares, vizinhos ou colegas para saber mais sobre essa expressão. Então, vocês podem perguntar para a família de vocês, para os seus amigos. O que significa? A felicidade está nas pequenas coisas. E vão responder no espaço. Letra C. O que seria a felicidade real para Maria Joana? Na letra B. A tira brinca com um ditado popular que diz que a felicidade está nas pequenas coisas. Você já ouviu falar nesse ditado? O que ele pode significar? Então, vocês conversando com os familiares de vocês, com os colegas, o que vocês podem falar sobre essa expressão? Que a felicidade está na capacidade que nós temos de apreciar os pequenos momentos. Um almoço em família, por exemplo. Felicidade está nas coisas simples da vida. Não é verdade? Letra C. O que seria a felicidade real para Maria Joana? Pelo que nós vimos na tirinha, um celular novo, né? Letra D. Nos três quadrinhos da tira, a fala de Maria Joana aparece marcada com sinal de pontuação chamado reticências. Essa série de três pontos pode ter muitos significados. Marque as alternativas que podem explicar o uso desse sinal de pontuação na tira. Então, aqui nós temos as opções e vocês podem marcar mais de uma opção. Vamos ler as opções. Primeira opção. O uso do sinal indica uma paradinha do pensamento. Ou seja, a personagem deixa uma sugestão no ar. Segunda opção. O uso do sinal indica uma dúvida da personagem sobre determinado assunto. Terceira opção. O uso das reticências no terceiro quadrinho indica uma pausa, um pensamento, uma sugestão. O uso das reticências no primeiro quadrinho indica que algo foi omitido intencionalmente. O uso das reticências no segundo quadrinho demonstra a felicidade da personagem. Letra E. Você percebeu alguma crítica social na tira? Qual? Então, vocês vão pensar e vão responder. Letra D. Nos três quadrinhos da tira, a fala de Maria Joana aparece marcada com um sinal de pontuação chamado reticências. Essa série de três pontos pode ter muitos significados. Marque as alternativas que podem explicar o uso desse sinal de pontuação na tira. Então, nós lemos lá a tirinha, vimos esse sinal, refletimos. Agora, nós vamos escolher a alternativa correta. O uso do sinal indica uma paradinha do pensamento. Ou seja, a personagem deixa uma sugestão no ar. Isso acontece? Sim, ela realmente deixa uma sugestão no ar. O uso do sinal indica uma dúvida da personagem sobre determinado assunto. Não, ela não parece estar com dúvida na tirinha. O uso das reticências no terceiro quadrinho indica uma pausa, um pensamento, uma sugestão. Isso é verdade. Ela pensa e depois ela fala. Um celular novo. O uso das reticências no primeiro quadrinho indica que algo foi omitido intencionalmente. Isso é verdade. Ela fala que está perdendo a vida no computador. Aí ela dá uma pausa. Qual formação que foi omitida aí? Que a felicidade está nas pequenas coisas, né? Então, anotem, observem, façam a correção. O uso das reticências no segundo quadrinho demonstra a felicidade da personagem. Não. No segundo quadrinho, se a gente observar até a fisionomia dela, não mostra que ela está feliz. Letra E. Você percebeu alguma crítica social na tira? Se sim, qual? Sim. Qual é a crítica que a gente percebeu? A reclamação dela? Que hoje em dia as pessoas passam muito tempo nos dispositivos eletrônicos. Não estão aproveitando a vida em convívio social. Ou seja, as pessoas passam muito tempo no celular, no computador, ao invés de estarem jogando, brincando com os amigos. Hoje, a maioria das amizades são por meio de dispositivos eletrônicos. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!